Mas o alimento sólido é para aqueles que alcançaram maturidade. Para aqueles que, por uso, têm os sentidos exercitados. Para aqueles que, por utilização, têm os sentidos exercitados. No discernimento do bem e do mal. No dia de ayer, estivemos falando um pouco sobre a apostasia e os enganos dos nossos dias. Ontem, estivemos falando um pouco sobre a apostasia e dos enganos dos nossos dias. E dissemos que íamos falar um pouco sobre o discernimento espiritual. E nós dissemos que hoje falaríamos um pouco a respeito de discernimento espiritual. Que é o discernimento espiritual? E o que é o discernimento espiritual? É a capacidade espiritual É a capacidade espiritual De discernir, de distinguir um assunto. De discernir ou distinguir um determinado assunto. Examinar algo e saber se é verdadeiro ou se é falso. De examinar algo e verificar se é verdadeiro ou se é falso. Nós dizíamos que havia um perigo ainda no mesmo cristianismo nos nossos dias. Nós dizíamos que mesmo no cristianismo nos nossos dias, havia um perigo. E o autor aqui da Epístola aos Hebreus Diz várias coisas que são muito importantes em que vamos falar hoje. Ele diz várias coisas que são muito importantes a respeito das quais vamos falar hoje. Ele fala de alimento sólido. Ele fala de alimento sólido. Madurez. Maturidade. Sentidos exercitados. E sentidos exercitados. Em o discernimento do bem e do mal. No discernimento do bem e do mal. Ou seja, pelo que a passage está nos dizendo. Deve haver certa madurez espiritual. Deve haver certa maturidade espiritual. Deve haver certo exercício espiritual em nós. De tal maneira que podamos discernir o bom e o mal. De tal forma que nós possamos discernir o bem e o mal. Agora. Agora. Vamos a ler outro passagem aí em Efésios. Vamos ler uma outra passagem em Efésios. 4 verso 14. 4 verso 14. Que também nos vai falar do mesmo. Que também vai nos falar do mesmo. De a importância da madurez. Da importância da maturidade. Para que não seamos levados por qualquer vento de doutrina. Para que nós não seamos levados por qualquer vento de doutrina. Diz desde o verso 13. Diz a partir do versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A um varão perfeito. A um varão perfeito. A medida da estatura e da plenitude de Cristo. A medida da estatura e da plenitude de Cristo. Ou seja, que na medida que nós crescemos no conhecimento de Deus. Ou seja, que na medida que nós crescemos no conhecimento de Deus. Que vamos alcançando a plenitude de Cristo. Na medida que vamos alcançando a plenitude de Cristo. Dejamos de ser niños fluctuantes. Deixamos de ser meninos levados. Para que não seamos meninos fluctuantes. Llevados por do queira de todo o vento de doutrina. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina. Por estratagemas de homens que para engañar empleam com astucia as artimañas do erroro. Pela estratagema de homens que com astucia enganam fraudulosamente. Sino que seguindo a verdade em amor. O quinze. Antes seguindo a verdade em amor. Crescamos em todo. Em aquele que é a cabeça. Isto é em Cristo. Crescamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo. Então você torna a ver os mesmos ingredientes. Crescimento. Crescimento. Madurez. Maturidade. Discernimento. Discernimento. E uma estabilidade em nossa fidelidade a Cristo. E uma estabilidade em relação a nossa fidelidade a Cristo. Então é muito importante que nós juntos. Então é muito importante que nós juntos. Como diz este passagem. Como esta passagem falou. Sigamos a verdade. Sigamos a verdade. Porque é a verdade que nos vai liberar do erroro. Porque a verdade é quem vai nos livrar do erro. E isto é um assunto que é intimamente ligado a nossa vida em Cristo. E este é um assunto que é intimamente relacionado a nossa vida em Cristo. Na medida em que nós crescemos em relação a verdade. Crescemos em nossa vida espiritual. E crescemos em nossa vida espiritual. Essa é uma maneira pela qual nos unimos a Cristo. E enquanto nos unimos a Cristo e estamos crescendo. Enquanto nos unimos a Cristo e vamos crescendo Aprendemos a discernir e diferenciar o falso do verdadeiro Agora, o ênfase que eu quero fazer nesta noite É a importância das escrituras A importância da verdade Em relação ao discernimento Porque existe um instrumento que Deus nos deu como povo seu Para nos guardar Para nos edificar E esse instrumento é a própria palavra de Deus Vamos ler outra passagem 2 Timóteo Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 14 Verso 14 São passagens muito conhecidas Segundo Timóteo 3, 14 São passagens muito conhecidas Diz Diz Pero persiste tu em lo que has aprendido Porém tu permanece naquilo que aprendeste E te persuadiste E que foste persuadido Sabendo de quem o tens aprendido E que desde a tua meninice Sabes as sagradas escrituras As quais te podem fazer sábio para a salvação por a fé que é em Cristo Jesus As quais podem fazer sábio para a salvação por a fé que é em Cristo Jesus Então esse é um tempo onde Paulo vai já à presença do Senhor Queda Timóteo E fala Queda Timóteo E Timóteo fica E Timóteo tem muitos desafios E Timóteo tem muitos desafios Ayer leíamos alguns Ontem nós liamos alguns Assim como nós Vivimos em tempos peligrosos Vivemos em tempos perigosos E Paulo estimula Timóteo a recordar o que ele havia aprendido E Paulo então estimula Timóteo a recordar aquilo que ele já havia aprendido Algo que ele havia aprendido desde a sua meninice Algo que ele já tinha aprendido desde a sua meninice Algo que ele pode fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus Algo que poderia fazer Timóteo sábio para a salvação que é em Cristo Jesus E essas são as escrituras E essas são as escrituras As escrituras são o fundamento da nossa fé cristã Todas as escrituras Como diz no verso seguinte Toda a escritura é inspirada por Deus Ou seja, quer dizer, desde Gênesis a Apocalipse Deus em um don precioso para nós Em um regalo precioso para nós Deus em um presente precioso para nós Nos deu a sua palavra Guiada e dirigida por o Espírito Santo A palavra guiada e dirigida pelo Espírito Santo Para que ela fosse a norma de fé Para que ela fosse a norma de fé Para que ela fosse a base do nosso conhecimento da salvação que é em Cristo Jesus E Paulo nos estava começando a falar da suficiência da Palavra de Deus E Paulo começa aqui a falar dessa suficiência da Palavra de Deus Diz ele Diz ele E ela é útil E ela é útil Para ensinar Para ensinar Para redarguir Para redarguir Para corrigir Para corrigir Para instruir em justiça Para instruir na justiça E ela tem um objetivo na vida dos homens E essa mesma palavra tem um objetivo na vida dos homens A fim de que o homem de Deus seja perfeito Com a finalidade de que o homem de Deus seja perfeito Ou seja, aquele instrumento que Deus usa para levarnos a la madurez Ou seja, que o instrumento que Deus utiliza para nos levar a maturidade Para levarnos ao crescimento E para nos levar ao crescimento Para nos levar a plenitude de Cristo Para nos levar a plenitude de Cristo É a verdade das Escrituras As Escrituras podem nos fazer Como diz aí Enteramente preparados Para toda boa obra Como diz aí As Escrituras podem nos fazer Enteramente preparados Para toda boa obra E estas Escrituras E estas Escrituras São suficientes São suficientes Não só eram suficientes Em tomada de Pablo Essas Escrituras não eram suficientes Somente na época de Pablo Não só eram suficientes Em cá dos apóstoles Não somente suficientes Na época dos apóstolos Não somente na igreja primitiva. Sino que Jesus engrandeceu a Sua Palavra a tal ponto. Sino que Jesus engrandeceu a Sua Palavra a tal maneira. Que Ele disse que os céus e a terra passariam, mas Sua Palavra nunca passaria. Ele disse então que os céus e a terra passariam, porém a Sua Palavra nunca passaria. Então essa é a base segura. E o instrumento. Para que nós possamos crescer. E assim mesmo poder discernir. E dessa forma podemos discernir. Que tesouro precioso Deus nos deu. Agora, como isto é tão importante para a igreja. Existe um ministério principal na igreja. E esse é o ministério da pregação da Palavra. Aí em 2 Timoteo 4. Aí em 2 Timoteo 4. Paulo lhe diz agora a Timoteo. Paulo vai falar agora a Timoteo. Diz. Diz. Te encareço diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que julgará os vivos e os mortos na sua manifestação e em seu reino. Veja o que Paulo lhe está dizendo a Timoteo. Timoteo. Delante de Deus. Diante de Deus. Delante de Jesus Cristo. Diante de Jesus Cristo. Ele que julgará os vivos e os mortos. Aquele que julgará os vivos e os mortos. Vou fazer uma petição solene para você. E veja a petição que ele fez. Predica a Palavra. Se a base da igreja são as escrituras. Ou seja, se a base da igreja são as escrituras. A única maneira divina que nós temos. Para estimular o povo a crescer. Para estimular o povo a crescer. A ser edificado. E a ser edificado. A ser fortalecido na sua fé. É através da pregação da Palavra. Um assunto que deve ser, como diz aí. Que instes a tempo e fora de tempo. Que instes a tempo e fora de tempo. Ou seja, a tempo e fora de tempo. Ou seja, a tempo e fora de tempo. Era em todo momento. Era em todo momento. Era um dever que Timoteo tinha que fazer em todo momento. Era um dever que Timoteo tinha para fazer em todo momento. Agora nós podemos dizer. Existem lugares. Existem lugares. Até seitas. Até seitas. Até lugares onde fazem o que estávamos falando no dia de ontem. Lugares que fazem o que estávamos falando no dia de ontem. E também se predica a Palavra. E também a Palavra é pregada. Porque a Bíblia não só nos diz que prediquemos a Palavra. Porque a Bíblia não nos diz que somente preguemos a Palavra. Sino que quando a prediquemos, a usemos de certa maneira. Senão que quando nós pregarmos, devemos utilizá-la de certa maneira. Não é somente pregar. Porque muitos, ainda pregando como nós falávamos ontem, torcem as escrituras. Então, Paulo também exorta Timoteo. Então, Paulo também exorta Timoteo. Aí no capítulo 2. Verso 15. A isto. Procura com diligência apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que avergonzar-se. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E veja agora essa frase. Que usa bem a Palavra de verdade. Que utiliza bem ou que maneja bem a Palavra da verdade. Ou seja, não é somente pregar. Sino que Timoteo tinha que ter cuidado que ao predicar. Ou seja, Timoteo teria que ter cuidado que ao pregar. Ele deveria usar bem a Palavra. Ele deveria utilizar bem a Palavra. Porque nós temos passagens ainda no Novo Testamento. Porque nós temos passagens ainda no Novo Testamento. Donde o diabo usa a Palavra. Onde o diabo utiliza a Palavra. Claro, ela distorciona. Claro que ele distorce a Palavra. Porém, usa. Mas não utiliza bem. Então não é suficiente ir a um lugar onde se nos predique a Palavra. Sino que as pessoas que prediquem a Palavra. Sino que as pessoas que pregam a Palavra. Têm o dever de fazer isso bem. Amém? Por que? E por que isso? Porque eles estão ensinando aos irmãos. Porque eles estão ensinando aos irmãos. Acerca da verdade. Acerca ou a respeito da verdade. E como ayer decíamos. E como nós falávamos ontem. Podemos usar as Escrituras. Podemos utilizar as Escrituras. Ou tomar uma parte isolada das Escrituras. E descontextualizar-la. E tirar do contexto. E deformar ou dañar o mensagem das Escrituras. E deformar ou prejudicar a mensagem. Isto é tão sério, irmãos. E isto é tão sério, irmãos. Que os apóstolos em Jerusalém. Que os apóstolos em Jerusalém. Chamavam a este trabalho. Chamavam este trabalho. Ou este dever de predicar a Palavra. Ou este dever de pregar a Palavra. Um ministério. Um ministério. Tanto que eles não se podiam involucrar em outras coisas. Não se podiam involucrar em as mesas. Tanto é que eles não podiam se envolver com outras coisas. Não podiam se envolver com as mesas. Porque eles haviam sido chamados ao ministério da Palavra. Porque eles haviam sido chamados ao ministério da Palavra. Paulo fala. Paulo fala. De certos ancianos, de los pastores en la iglesia. De certos anciãos e pastores da igreja. Que trabalham em predicar e ensinar as Escrituras. Que trabalham exclusivamente em pregar e ensinar as Escrituras. Este é um assunto muito importante. Este é um assunto muito importante. Então hoje vamos começar a falar. Então hoje nós vamos começar a falar. Para entender um pouco. Para entender um pouco. Qual é o modelo bíblico de uma pregação saudável. Qual é o modelo bíblico de uma pregação saudável. Porque se este assunto é tão importante. Porque se este assunto é tão importante. Vamos ver o modelo que nos deixa as Escrituras. Vamos ver o modelo que foi nos deixado através das Escrituras. Aí em 1 Timoteo 4. Em 1 Timoteo 4. Verso 13. Paulo lhe diz algo a Timoteo. Verso 13. Paulo fala algo a Timoteo. 1 Timoteo 4. 1 Timoteo 4.13 Até que eu vá, ocupa-te na leitura, na exortação e no ensinamento. Agora essa palavra que Paulo usa aqui em Timoteo. Agora essa palavra que Paulo utiliza aqui em Timoteo. Em leitura. A leitura. É uma palavra que no grego. É uma palavra que no grego. Não se usava para a leitura privada. Não se utilizava para a leitura privada. Sino era uma palavra que se usava para a leitura pública. Sino era uma palavra utilizada em relação à leitura pública. Então vamos a mirar como a exortação de Paulo para Timoteo como ministro da palavra. Então vamos ver como essa exortação de Paulo para Timoteo em relação ao ministério da palavra. Tinha que ver com a leitura. Tinha relação com a leitura. Não a leitura privada de Timoteo. Porque mais adiante ele vai ser exortado em relação a uma leitura privada. Sino que vamos a ver a relação entre a pregação. E a leitura. Depois vamos ver. Confiando no Senhor amanhã. Exortação e ensinamento. Mas eu quero enfocar agora na leitura. Porque você vai ver que um dos grandes pecados que existem na pregação. Porque você vai ver que um dos grandes pecados que existem na pregação. É como a pregação. Perdeu o assunto da leitura. Perdeu o assunto ou o tema da leitura. O irmão Ireneo de Leão. No segundo século. Descrivendo o que era um culto cristiano de sua época. Descrivendo como era o culto cristão da sua época. Decia que os irmãos se reuniam no domingo. Ele dizia que os irmãos se reuniam no domingo. O ministro se levantava. O ministro se levantava. Hacia uma leitura das escrituras. Fazia uma leitura das escrituras. E depois fazia uma explicação dessa leitura. Com algumas exortações finais. Depois os irmãos faziam algumas orações. E partiam o pão. Esse era o modelo que no primeiro e segundo século predominou na igreja cristiana. Esse é o modelo que predominou no primeiro e segundo século na igreja cristiana. Ou seja, ainda as reuniões cristãs. Têm essa base. A leitura. A ensinança. O ensinamento. A exortação. E a exortação. Depois vinham as orações. E depois o partimento do pão. E depois o partir do pão. Não havia muita música. Não tinha muita música. Ainda que havia um cântico em meio às orações. Não havia recolecção de ofertas públicas. Não havia coleta de ofertas públicas. E não havia muitos anúncios. E não havia muitos recados. É um pouco diferente da nossa época. É um pouco diferente da época que nós vivemos hoje. Agora vamos falar em respeito da leitura relacionada à pregação. Vamos ler o Evangelho de Lucas, irmãos. Vamos ao Evangelho de Lucas, irmãos. A palavra Bíblia significa uma coleção de livros. Cada epístola e cada livro que nós temos do Novo e do Antigo Testamento. Cada livro e cada epístola que nós temos do Novo e do Antigo Testamento. É uma coleção de livros. É uma coleção de livros. Que mantém uma unidade. Que mantém ou que conserva uma unidade. Mas ainda assim cada livro e cada epístola. Mantém também mantém a sua unidade. Então é um dos maiores problemas que a igreja tem. Em relação à verdade das escrituras. Em relação à verdade das escrituras. E não só a igreja. E não somente a igreja. Como nós dizíamos, os pregadores. É a leitura ou o uso que nós temos da Bíblia. Na Colômbia é muito comum. Que as famílias cristãs tenham versículos bíblicos na mesa da sala. Que as famílias cristãs tenham versículos bíblicos na mesa da sala. Então eles perguntam, o que Deus vai me dizer hoje? Cerra os olhos. Fecha os olhos. E saca o versículo. E tira um versículo. Toma a promessa. Pega a promessa. E essa é a palavra de Deus para mim. E essa é a palavra de Deus para mim. É uma prática comum entre os cristãos. É uma prática muito comum entre os cristãos na Colômbia. Só em Colômbia. Somente na Colômbia. Agora. Agora. Esse é um uso. Esse é um uso. Indevido das escrituras. Indevido das escrituras. Porque aunque a escritura me pudesse falar com uma porção. Porque ainda que a escritura pudesse me falar com apenas uma porção. Se eu cojo o versículo. Se eu pego esse versículo. E o desconecto do contexto anterior. E desconecto esse versículo do contexto anterior. Do contexto seguinte. Do contexto que segue. De toda a carta. De toda a carta. Talvez eu lhe vou dar um uso indebido a esse versículo. Talvez eu possa dar uma utilização indevida para esse versículo. A nós nos esquecemos que é uma carta. E às vezes nós nos esquecemos que é uma carta. Que é um livro. Que é um livro. E se isso nos passa como cristãos. E se isso acontece para nós como cristãos. É uma tragédia que isso aconteça na pregação. Predicadores que cogem a Bíblia. Pregadores que pegam a Bíblia. Cogem um versículo. Pegam um versículo. Leem o versículo. Leem esse versículo. E fazem toda uma pregação. E fazem toda uma pregação. Del versículo. A respeito do versículo. E muitas vezes torcem o sentido do versículo. E muitas vezes distorcem o sentido desse versículo. Porque não tem a leitura completa. Porque não existe a leitura completa. De la epístola ou do livro. Da epístola ou do livro. Quando Paulo lhe disse a Timoteo que predique. Ou seja, quando Paulo falou para Timoteo que pregasse. Ele fala da leitura. Porque quando lemos toda a epístola. Porque quando nós lemos toda a epístola. E entendemos o mensagem central da epístola. E passamos então a entender a mensagem central da epístola. Quando chegamos a uma parte da epístola. Quando nós chegamos a uma parte específica da epístola. A uma porção da epístola. A uma porção da epístola. Eu não vou mal interpretar essa porção. Eu não vou interpretar mal essa porção. Porque eu conheço toda a epístola. Porque eu conheço toda a epístola. Então muito do que se faz de pregação hoje em dia. Então muito do que se faz de pregação hoje em dia. É tomar um versículo. É pegar um versículo. Criar um mensagem. Criar uma mensagem. E mais. E mais. Aún muitos. Ainda muitos. Já têm o mensagem. Já têm a mensagem. Só vêm na Bíblia. Só olham a Bíblia. Para escolher o versículo que corresponde ao mensagem que já prepararam. Para escolher o versículo que corresponde àquela mensagem que eles já têm preparado. Outros. Outros. Leem o versículo. Leem o versículo. E começam a falar de muitas coisas. E começam a falar de muitas coisas. Sem dar o significado nem sequer do versículo. Sem dar nem sequer o significado para aquele versículo. Então nós nos damos conta. Então nós nos damos conta. Que há um uso abusivo da Bíblia. Que existe uma utilização abusiva da Bíblia. De os predicadores. Com relação aos pregadores. E isso vai gerar um ambiente de ignorância no povo. E além disso. De todos os perigos que existem. Quando eu pego a Bíblia. Quando eu tomo um passagem. E o aplico da maneira que eu quero. Isso abre uma janela. Para qualquer tipo de engano. Então o importante. Então o importante. De saber que a Bíblia. É saber que a Bíblia. Quando é predicada. Quando é pregada. Ela deve dar-se como um todo. Ela deve se dar como um todo. E da maneira que a mesma Bíblia nos ensina. E da maneira que a mesma Bíblia nos ensina. É lendo a Bíblia. Isso é tão saudável. Isso é tão saudável. Aún para o mesmo predicador. Ainda para o mesmo pregador. Porque eu não tenho que buscar no meu coração. Porque eu não tenho que buscar no meu coração. Nem no meu sentir. E nem no meu sentido. O que eu devo falar às pessoas. Sino o entendimento que eu tenho. Sino que o entendimento que eu tenho. É que Deus já falou. É que Deus já falou. E o que eu devo fazer é entender aquilo que Deus já falou. E tratar de transmitir isso da melhor forma possível. Então não se trata de que eu vou trazer uma grande revelação. Então não diz respeito a que eu vou trazer uma grande revelação. Ou uma grande verdade. Ou uma grande verdade. Sino o que vamos procurar é conhecer o que Deus já disse. Sino o que nós vamos procurar é conhecer aquilo que Deus já falou. Isso é a verdadeira pregação. E isso é a verdadeira pregação. Amém? Amém. Mira o espírito de Lucas tão interessante. Veja o espírito de Lucas. É tão interessante isso. Puesto que... Lucas 1 verso 1. Lucas 1 verso 1. Puesto que já muitos têm tratado de colocar em ordem a história das coisas que entre nós foram certas. Visto que já muitos têm tratado de colocar em ordem a história das coisas que entre nós têm sido certas. Veja a delicadeza do Espírito Santo em Lucas. O tratado de Lucas. O tratado de Lucas. Como os outros evangelhos. Como os outros evangelhos. É uma história. É uma história. Certíssima. Certíssima. Escrita em ordem. Escrita em ordem. Isso já é algo que nos deve despertar. Isso é algo que já deve nos despertar. Tal como nos ensinaram os que desde o princípio nos vieron com seus olhos e foram ministros da palavra. Tal como nos ensinaram os que desde o princípio viram com seus olhos e foram ministros da palavra. Me pareceu também a mim. Depois de ter investigado com diligência. Todas as coisas desde a sua origem. Todas as coisas desde a sua origem. Escrevê-las por ordem. Escrevê-las por ordem. Ó excelentíssimo Teófilo. Ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, que essa investigação de Lucas. La diligência de Lucas. A diligência de Lucas. Lo llevou a escrever desde o começo. O levou a escrever desde o começo. Por ordem. Em ordem. Toda a verdade. Toda a verdade. Para que? E para que isso? Para que conozcas bem a verdade. Para que conheças bem a verdade. Ou seja, que se nós temos um povo. Que este domingo lhes ensinamos. Que neste domingo nos ensinamos. La parábola do sembrador. A parábola do semeador. O outro domingo. E no outro domingo. O anticristo. A respeito do anticristo. O outro domingo. E o outro domingo. A profecia de Daniel. E no outro domingo. A história de Isaac. A história de Isaac. Picamos aqui. Ficamos aqui. Picamos allá. Vamos numa outra parte. Picamos por allá. Pegamos um outro pedaço. E não conhecemos a verdade. E não conhecemos a verdade. Em ordem. Em ordem. Você está vendo o assunto? Você percebe o assunto? Se Lucas teve esse encargo. Por o Espírito. Através do Espírito. De que a verdade nos quedara. De que a verdade ficou. Que nos quedara registrada. Ficou registrada para nós. De certa maneira. De certa forma. Assim mesmo nós também deveríamos ir a essa verdade. Assim mesmo nós também deveríamos ir a essa mesma verdade. Então hoje vamos estudar um exemplo. Então hoje vamos estudar um exemplo. Vamos a ler Romanos 1. Vamos ler. Por exemplo. Vamos ler Romanos 1. Vamos a entender Romanos 1. E vamos entender Romanos 1. E vamos aplicar Romanos 1. E vamos aplicar Romanos capítulo 1. Porém daqui a oito dias. Vamos estudar Romanos 2. Vamos estudar Romanos 2. E no domingo seguinte. Romanos 3. Romanos 3. E você começa a ver. E você começa a perceber. Como o cristiano. Como o cristão. Começa a enraizar em seu coração. Começa a enraizar no seu coração. A plenitude da verdade das escrituras. E isso guarda tanto o pregador. Como a igreja. Por quê? E por quê? Porque quem governa a pregação. Vai ser a mesma escritura. E não o pregador. E menos a igreja. E muito menos a igreja. Porque existem casos onde não é o pregador que governa a pregação. Sino até a mesma igreja. Sino a própria igreja. Então este princípio, irmão. Então este princípio, irmão. De ler as escrituras. De ler as escrituras. Em ordem. Em ordem. Como foi escrita. Da maneira que ela foi escrita. Conhecendo tudo o que se nos dijo. Conhecendo tudo aquilo que nos foi dito. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Saudável. Saudável. Que faz com que nós possamos conhecer integralmente as escrituras. A verdade das escrituras. A verdade das escrituras. Coisas como as que falávamos ayer. Coisas como nós falávamos ontem. O testemunho de Jesus Cristo. O testemunho de Jesus Cristo. O verdadeiro Espírito de Deus. O verdadeiro Espírito de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Existem livros completos onde se nos desenvolve todo o assunto. Por exemplo, Paulo fala de Romanos. Por exemplo, Paulo fala a Romanos. Como o Evangelho de Deus. Já que se você quer conhecer o Evangelho de Deus. Ou seja, se você quer conhecer o Evangelho de Deus. Tinha que submergirse em capítulo tras capítulo do livro de Romanos. Você tem que submergir capítulo após capítulo do livro de Romanos. Se você quer conhecer o Evangelho de Deus. Se você quer conhecer o Evangelho de Deus. Você tem que submergirse em os Evangelhos. Você tem que submergir nos Evangelhos. Nas palavras que ele disse. Hacia onde dirigem os Evangelhos. Até onde dirigem os Evangelhos. Sua morte. A sua morte. Sua ressurreição. Agora o problema. Agora o problema. É que às vezes nós, como cristãos. Nos metemos em assuntos que a Bíblia não fala. Nós nos envolvemos em assuntos que a Bíblia não fala. Irmão, eu tenho uma pergunta. E no milênio, quando ressuscitamos. Vou ser jovem, vou ser anciano. Como vou ser? E no milênio, quando nós ressuscitarmos. Eu vou ser jovem ou velho. Como eu vou ser? E um começa a perguntar. Irmãos, nós deveríamos nos preocupar. Por aquilo que a Bíblia diz. Não por aquilo que a Bíblia não diz. Imagina se você chegar a uma assembleia nova de irmãos. Então eu começo a falar de os mistérios que são tão mistérios que nem se encontram na Bíblia. Tenendo livros, irmão. Tendo livros, irmão. Que para poder digerir e desfrutar. Que para poder digerir e desfrutar. Poderíamos passar anos. Poderíamos passar anos. Nós passamos mais de um ano em Romanos. Nós passamos mais de um ano em Romanos. Mais de um ano em 1ª de João. Mais de um ano em 1ª de João. A gente estávamos estudando o Evangelho de Lucas. Estávamos estudando o Evangelho de Lucas. Llevamos como 30 ensinanças. E chegamos como 30 ensinamentos. E vamos no capítulo 3. E estamos ainda no capítulo 3. Com razão é um trabalho. Com razão é um trabalho. E nos vai tomar toda a vida. E que vai nos tomar a vida inteira. Pero esse é o nosso dever. Porém, esse é o nosso dever. Não vá atrás de alguém que vai te falar algo novo e extraordinário. Vá lá onde lhe prediquem a palavra. E vá onde é pregada a palavra. E a palavra bem. E a palavra bem. Em ordem. Amém? Amém. Há alguns passagens aí. Por menos em Romanos 3, verso 28. Umas passagens que eu quero ler em Romanos. Pelo menos Romanos 3, verso 28. Porque se você estudia a teologia de Paulo. Porque se você estuda a teologia de Paulo. Paulo sempre vai desenvolvendo uma ideia. Paulo sempre vai desenvolvendo uma ideia. E como para que os irmãos vayan entendendo. E como que para que os irmãos possam ir entendendo. Llega um momento onde ele se concluindo. Ele chega num momento que ele diz concluindo. Ou seja, que o capítulo 1, 2 e 3. Ou seja, é dizer que o capítulo 1, 2 e 3. É a exposição de uma verdade. É a exposição de uma verdade. Que se concluem certas ideias principais. E que se concluem certas ideias principais. E se você corta. Se você corta. A ideia. A ideia. O contexto. E o contexto. Você não vai entender o que Paulo está dizendo. Você não vai poder entender o que Paulo está falando. Então por isso é tão importante a leitura. Então por isso é muito importante a leitura. Por exemplo, em Romanos 3, verso 28. Por exemplo, em Romanos 3, verso 28. Concluímos. Essa palavra é importante, não? Essa palavra é muito importante. Quero dizer que ele venia dizendo muitas coisas. Quero dizer que ele venia dizendo muitas coisas. Quer dizer que ele vinha falando muitas coisas. E agora vai concluir. E agora ele vai concluir. Você pode ver a continuidade da ideia de Paulo. Você pode ver a continuidade da ideia de Paulo. Aí no livro de Romanos. No livro de Romanos. Então é muito importante para poder entender a escritura. Então é muito importante para poder entender a escritura. Deixar que a mesma escritura nos vá falando. Deixar que a própria escritura vá nos falando. Amém. Há passagens onde, digamos, na epístola de Hebreus se diz. Ao passo, na epístola de Hebreus vai se dizer. Ele vem falando. Ele vem falando. E ele diz assim o autor. E diz assim o autor. Agora o ponto principal daquilo que nós viemos dizendo. Ou seja, o autor vai desenvolvendo uma ideia. Ou seja, o autor vai desenvolvendo uma ideia. E nessa ideia que ele desenvolveu tem coisas principais. Tudo aquilo que ele vem falando aponta para algo. Mas se você recorta as passagens. Você não vai entender muito bem. O que se está falando. O que se está falando. Amém. Vamos ler 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 27. Veja o que o Senhor ensina a igreja dos tesalonicenses. Veja o que o Senhor ensina a igreja dos tesalonicenses. E se lo enseña com um juramento. E ele ensina isso como um juramento. Diz aí no 5, verso 27. Diz aí no 5, verso 27. Os conjuro por o Senhor. Os conjuro pelo Senhor. Del grego, jorquizo. Essa palavra conjuro. Essa palavra conjuro é do grego. Jorquizo. Que significa poner bajo juramento. Que significa colocar debaixo de um juramento. Ou seja, dizer, irmãos. Eu peço para vocês debaixo de um juramento que vocês façam algo. E que é o que conjura, diz Paulo. E o que é o que ele conjura, Paulo falando. Que esta carta. Que esta carta. Se leia a todos os santos irmãos. Que seja lida a todos os santos irmãos. Aí Paulo nos está ensinando. E aqui Paulo está nos ensinando. Em nossas reuniões. Nas nossas reuniões. Quando se predica a palavra. Quando a palavra é pregada. O que deve governar a palavra. O que deve governar a palavra. E a exposição da palavra. E a exposição da palavra. É a leitura das cartas e da palavra. É a leitura das cartas e da palavra. Colossenses 4, verso 16. Colossenses 4, verso 16. Diz. Diz. Quando esta carta. La carta aos Colossenses. Quando esta carta. Ou seja, a carta aos Colossenses. Haya sido leída entre vosotros. Tiver sido lida entre vós. Agora. Acordem-se que havia um juramento. Agora, lembre-se de que há um juramento. Como igreja. Como igreja. Quando temos leído a epístola dos tesalonicenses. Quando temos leído a epístola dos tesalonicenses. La epístola dos Colossenses. E a epístola dos Colossenses. É um mandamento. É um mandamento. Toda. Toda ela. Sim, bem, irmãos. Porque a veces nosotros somos. Em general. No solo. Não me refiero a los hermanos. Sino. El cristianismo en general. Você percebe, irmão. Que as vezes. A gente percebe que não só os irmãos aqui. Mas talvez. O cristianismo em geral. É sumamente ignorante em relação a palavra de Deus. Os irmãos não conhecem a palavra de Deus. Alguns sabem de memória uma ou outra passagem. Porém, se nós nos perguntássemos. Qual é a ideia principal da epístola dos Colossenses? Qual era o objetivo da epístola dos tesalonicenses? Qual era o objetivo da epístola aos tesalonicenses? Um irmão dizia algo e isso soa como? Medio herejia. Como uma herejia. Mas eu vou dizer. Vocês me vão perdonar. Vocês vão me perdoar. O irmão dizia. O irmão dizia. Que se Deus permitisse neste momento. Que se Deus permitisse neste momento. Que se queimaran todos os livros de literatura cristiana. Que fossem queimados todos os livros de literatura cristiana. Que se perdesse toda a enseñanza de los maestros y de los ministros de la palabra de la historia de la iglesia. Que se perdesse todos os ensinamentos y a palabra de los ministros. Que desaparecieran todos os predicadores y pastores de nuestra generación. Que desaparecessem todos os pregadores y pastores de nuestra generación. No deberíamos preocuparnos. Nós não deberíamos nos preocupar. Porque la palabra es suficiente. Porque la palabra es suficiente. Pero a veces. Porém, a veces. Valoramos más. Nós valorizamos más. El ministério de un hombre. O ministério de un hombre. O de otro hombre. Ou de otro hombre. Que la misma palabra. Do que a propia palabra. Hay lugares, hermano. Existem lugares, hermano. Iglesias a nivel mundial. Igrejas a nivel mundial. Donde se estimula a los cristianos no a leer la Biblia. Onde los cristianos son estimulados a no leer la Biblia. Y si a leer el estudio bíblico de fulano de tal. Y al contrario. Ler el estudio bíblico de fulano de tal. Un asunto serio. Un asunto muy serio. Un día íbamos a hablar con una hermana. Un día nos hablábamos con una hermana. Y la hermana dijo. Es que fulanito dijo así. Y la hermana dice. Es que fulano dijo así. Y la hermana. Así no podemos conversar. Si usted me dices que la Biblia dice así. Es diferente. Si usted me dices que la Biblia dice así. Es diferente. Porque hay un problema, hermanos. Porque existe un problema, hermanos. Aún los mejores ministros de la palabra en la historia de la iglesia. Ainda en relación a los mejores ministros de la palabra. En la historia de la iglesia. Siempre han tenido lados flacos. Siempre estos ministros tienen lados débes o fracos. Siempre han tenido puntos muertos. O puntos cegos. Muchos tienen errores. Muchos tienen errores. No son confiables. Y no son confiables. Ni Calvino. Ni Calvino. Ni Lutero. Ni Lutero. Ni Erasmo. Ni Erasmo. Ni Wasmaní. Ni Wasmaní. Me perdonará. Que me perdoará. Ni el hermano Dino. Ni el hermano Dino. Ninguno de nosotros es infalible, hermano. Nenhum de nosotros es infalible, hermano. Solo la Biblia. Somente la Biblia. Ella es la norma suprema de fe. Ella es nuestra norma suprema de fe. Cualquier ministro. Cualquier ministro. En comparación a la palabra. En comparación o en relación a la palabra. Es como poner una pequeña vela. Es como colocar una pequeña vela. En comparación con el sol. En comparación con el sol. Y nosotros debemos honrar. Y nos debemos honrar. La palabra que nos fue dada. La palabra que nos fue dada. Amén. Amén. Apocalipsis. Dice. Acámos de leerlo. Hacer que también se lea en la iglesia de laos laodicenses. Hacer con que sea lida también en la iglesia de laos laodicenses. Y que la de laos laodicenses la leáis también vosotros. Y que la de laos laodicenses sea lida también entre vosotros. Eso se tiene que hacer entre nosotros, hermano. Eso es necesario que sea hecho entre nosotros, hermano. Vea lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. Vea lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. Dice. Dice. Bien-aventurado el que lee. Bien-aventurado aquel que lee. Es una bien-aventuranza, hermano. Es una bien-aventuranza, hermano. Es algo que fundamenta la fe. Es algo que trae alimento espiritual. Es algo que trae crecimiento. Es algo que nos liga a Cristo. Y es algo que nos libra del engaño. Y es algo que nos libra en relación a la iglesia. Es la única manera que aprendemos a poder discernir las cosas. Y es la única manera por la cual aprendemos a discernir las cosas. Hay una aventuranza en leerla. Ah, existe una bien-aventuranza en leer. Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y aquellos que oven las palabras de esta profecía. Claro, eso genera una responsabilidad en nosotros. Y es claro que eso genera una responsabilidad en nosotros. Y guardan las cosas en ella escritas. Y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está próximo. Ahora, para terminar. Ahora, para terminar. Quiero que miremos unos pasajes del Antiguo Testamento. Como esto fue una práctica, no solo del Nuevo, sino aún del Antiguo, que Dios mandó. Como esto fue una práctica, no solamente del Nuevo, mas del Antiguo Testamento, a los cuales Dios ordenó. Deuteronomio 31, verso 11 dice. Deuteronomio 31, verso 11 dice. 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 Verso 11. Cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera. Cuando todo Israel viera comparecer perante el Señor tu Dios, en el lugar que él escogiera. Que debería hacer Moisés cuando todo Israel se presentara delante del Señor. O que debería hacer Moisés cuando todo Israel se presentara delante de Dios. Moisés, desculpe, hermanos. Leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Leerás esta ley diante de todo Israel, a oídos de ellos. Deuteronomio 31, verso 11. Es posible. Es posible. Que el único lugar donde los hombres pudieran escuchar la lectura de la palabra era el lugar de la congregación. Que el único lugar donde los hombres pudieran escuchar la lectura de la palabra era el lugar de la congregación. Y eso genera una responsabilidad en aquellos que presidimos. Y eso genera una responsabilidad en aquellos que presidimos. ¿Cuál va a ser el asunto principal de nuestra comunión? ¿Cuál va a ser el asunto principal de nuestra comunión? Mira lo que dice ahí. Veja lo que dice ahí. O sea, estos son mandamientos. O sea, estos son mandamientos. Harás congregar al pueblo. Farás congregar al pueblo. Y mira el asunto. Y veja el asunto. Varones. Homens. Mujeres. Mulheres. Niños. Crianças. Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Y tus extranjeros que estiverem en tus ciudades. Ayer hablábamos un poco que el peligro a veces no es para nosotros. Onten nos falábamos un poco que el peligro a veces no es para nosotros. Si no es para nuestros hijos. Si no para nuestros hijos. Cuando nosotros no transmitimos la verdad a la siguiente generación. Cuando nosotros no transmitimos la verdad a la siguiente generación. Es posible que esa generación se pierda. Una cosa que sucedió en Egipto. Una cosa que sucedió en Egipto. El faraón le dijo a Moisés. Bueno, ¿quiénes van a ir? Porque Moisés le dijo. Saldremos a adorar al Señor. El faraón le dijo. ¿Quién salirá? Y Moisés le dijo. Saldremos con nuestros ancianos y con nuestros niños. Y saldremos con nuestros ancianos y con nuestros hijos. Y el faraón le dijo. Y el faraón le dijo. Ustedes pueden ir. Ustedes pueden ir. Pero sus hijos no. Porém, sus hijos no. Mire el diablo maligno. Veja el diablo maligno. Quieren ir a estudiar la Biblia. Vayan ustedes. Quieren estudiar la Biblia. Vayan ustedes. Pero sus hijos me lo dejan a mí. Porém, sus hijos deixen conmigo. Hoy en día. Hoy en día. Yo no conozco, gracias a Dios, la práctica de ustedes. Yo no conozco, gracias a Dios, la práctica de ustedes. Por la mayoría de iglesias cristianas. Porém, la mayoría de las iglesias cristianas. Sacan a los niños del culto de enseñanza. Tiran a los niños del culto de enseñanza. Cuando la Biblia dice, los congregarás. Cuando la Biblia dice que nos debemos congregar. Varón. Homens. Mujeres. Mulheres. Y niños. Y crianças. Hermanos, ¿qué no entiende? Hermano, es que él no entiende. Si tiene cinco años. Si él tiene cinco años. Va a la escuela. Y va a la escuela. Y aprende portugués. Y aprende portugués. Matemáticas. Matemáticas. Ciencias. Ciencias. Sociales. Sociología. Arte. Arte. ¿Por qué no va a entender la Biblia? Si la Biblia dice. Si la Biblia dice. Que Timoteo sabía las escrituras desde la niñez. Que Timoteo sabía las escrituras desde la niñez. Lo cual lo podían hacer sábio en la salvación que es en Cristo Jesús. As cuales poderían hacer él sábio para la salvación que hay en Cristo Jesús. Y nosotros no traemos a nuestros niños. Y nosotros no traemos a nuestras crianças. Entonces, ¿dónde dejó a su niño, hermano? Entonces, ¿dónde dejó a su niño, hermano? Delante de la pantalla. Diante de la pantalla de la televisión. Viendo quien sabe qué, hermano. Viendo quien sabe qué. Es una responsabilidad de los padres. Es una responsabilidad de los padres. Y de los que presiden. Y de aquellos que presiden. Reunir al pueblo. Reunir al pueblo. Incluyendo los niños. Incluyendo las crianças. Es que el niño molesta. Es que la criança incomoda. La vara aleja la necesidad del corazón del muchacho. La vara afasta la insensatez del corazón del niño. Entonces, ¿de los saca al baño? Entonces, ¿de los saca al baño? Baja el pantalón. Baixa las calzas. Le da sus dos varazos. Y da unas dos varazas. Y la segunda vez. Y la segunda vez. Él aprende el principio de la sabiduría. Él aprende el principio de la sabiduría. Hermano, ellos escuchan. Irmãos, ellos escuchan. Yo di una serie de teología propia. Yo di una serie en la iglesia de teología propia. Yo ministré una serie de teología propia. Pura teología. Pura teología. Y mi niña tenía como cinco años en esa época. Y una niña, una niña. Mi filha. A mi filha de mi irmón. Tiene cinco años en esa época. Y estábamos como a los veinte días sentados almorzando en la mesa. Y estábamos después de veinte días sentados almorzando en la mesa. Y yo la vi como preocupada. Y yo la vi como preocupada. Y yo le pregunté, ¿qué te pasa? Y yo le pregunté a ella, ¿qué te pasa? Y ella comenzó a decirme. Y ella comenzó a decirme. Ese asunto de la onisciencia de Dios. Ese asunto de la onisciencia de Dios. Que todos lo saben. Que todo Él sabe. Que todo Él ve. Que Él ve todo. Tremendo. La palabra. La palabra. Persuade. Persuade. Enseña. Ensina. Y trae convicción. Y trae convicción. No le siga el consejo a Faraón. No siga, hermano, el consejo de Faraón. Reúna su hijo. Reúna su hijo. Yo me propuse. Yo me propuse. Donde yo estuviera. Onde yo estuviera. Estarían mis hijos. Estarían mis hijos. Yo creo que la única persona. Y yo creo que la única persona. Que ha escuchado más predicaciones mías. Que ha escuchado más pregaciones mías. Es mi hija. Es mi hija. Gloria al Señor. Gloria al Señor. No hay que sacar los niños, hermano. No hay que sacar los niños. No es importante tirar las crianças de la reunión. Debemos enseñarlos. Debemos enseñarlos. A que estén entre nosotros. A que estén entre nosotros. Dice ahí. Y dice ahí. En el siguiente. No verso siguiente de Deuteronomio. Y los hijos de ellos que no supieren. Oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios. Y los hijos de ellos que no supieren. Ozan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios. Neemías 8, verso 11. Neemías 8, verso 11. Que esta es la base de un pasaje que más adelante Pablo habla. Esta es la base de un pasaje que más adelante Pablo habla. Dice. Dice. Ya en el tiempo de Neemías. Ya en el tiempo de Neemías. Los levitas, pues. Los levitas, pues. Hacían callar a todo el pueblo. O sea, que en medio de la congregación. O sea, que en medio de la congregación. Cuando se va a leer. Cuando se va a leer. Se enseñar. Se ensinar. Y exhortar con la palabra. Y exhortar con la palabra. Debe haber un ambiente de solemnidad, hermanos. Debe haber un ambiente de... Un ambiente solene. Donde las personas estén aquietadas. Onde las personas estén aquietadas. Los niños. Las crianças. Más adelante Pablo. Basado en estos pasajes. Más adelante Pablo. Basado en estos pasajes. Las mujeres callen en vuestras congregaciones. Él va a decir que las mujeres permaneceran caladas en vuestras congregaciones. Parece ser que la iglesia en Corintios. Parece ser que la iglesia en Corintios. Además de todos los problemas que tenía. El predicador estaba hablando. El pregador estaba hablando. Y se paraba una mujer y decía. Y levantaba una mujer y decía. Hermano, explíqueme eso que no entiendo. Hermano, explíqueme eso que no entiendo. Entonces comenzaba él a explicarle y se paraba otra tal vez o otro. Entonces comenzaba a explicarle y el otro levantaba y otro. Y el asunto se volvía un asunto difícil. Y el asunto se tornava muy difícil. Entonces Pablo decía que las mujeres callaran. Entonces Pablo habla que las mujeres permaneceran caladas. Y si tenían preguntas. Y que si ellas tivessem preguntas. Si conocen el pasaje. Vocês conocen el pasaje. Pregunten a su esposo en la casa. Pregunten a sus esposos en la casa. Porque Pablo estaba procurando. Porque Pablo estaba procurando. Mantener el ambiente de solemnidad. Mantener ese ambiente solene. Cuando se predicaba la palabra. Cuando se pregaba la palabra. Cosa que hacían los levitas. Coisa que los levitas ya hacían. Hacían callar a todo el pueblo diciendo. Hacían callar a todo el pueblo diciendo. Callado. Calaivos. Porque es día santo. Porque es día santo. Y no os entristezcáis. Y no os entristezcáis. Era un asunto de arrepentimiento que estaban viviendo ellos. Era un asunto relacionado a arrepentimiento que ellos estaban viviendo. Ahora si terminemos primera. Terminemos leyendo 1 Timoteo 3.14. Ahora nos vamos concluir. Lendo en 1 Timoteo 3.14. Entonces, una buena predicación. Entonces, una buena pregación. Un uso legítimo para la palabra. Para la exposición de la palabra. Un uso legítimo para la exposición de la palabra. Es que la lectura de la palabra debe gobernar nuestra predicación. Es que la lectura de la palabra debe gobernar nuestra pregación. Amén. Amén. Dice Pablo a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Estas cosas te escribo, Ainda que tenga esperanza de ir bem depressa a te ver. Para que si tardo. Para que si yo tardar. Sepas como conducirte en la casa de Dios. Saibas como se conduzir en la casa de Dios. O sea que el Señor nos va enseñando. O sea, el Señor nos va enseñando. Como le enseñó a Timoteo a través. Como le enseñó a Timoteo a través de esa. De Pablo. De Pablo. De como nos debemos conduzir en la iglesia del Señor. De como nos debemos conduzir en la iglesia del Señor. Yo recuerdo hace muchos años. Yo recuerdo hace muchos años. Que muchas veces antes de predicar. Que muchas veces antes de pregar. El asunto se volvía un asunto muy místico de nosotros. O asunto se tornava muy místico en relación a nosotros mismos. Y en últimas cuando ya tenía algo en el corazón. Y en el final cuando ya tenía algo en el corazón. Escolía dos pasajes. Escolía dos pasajes. Y hablaba. Y hablaba. Pero eso no es una manera de conducirnos bíblicamente. Porém, esa no es una manera de nos conducirnos bíblicamente. Nos debemos gobernar la misma palabra. A propia palabra debe nos gobernar. Amén. Amén. Y debemos aprender a conducirnos. Y debemos aprender a nos conduzir. En la casa de Dios. Na casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia de Dios viviente. Coluna y baluarte de la verdad. Coluna y baluarte de la verdad. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Mañana vamos a hablar de enseñanza y exhortación. Acuérdate. Porque nosotros debemos leer la palabra. Lembre-se. Porque nosotros no debemos solamente leer la palabra. Sino que tenemos que hacerla entender. Sino que tenemos que hacer también entender. Y aplicar. Y aplicar. Pero mañana lo vamos a hacer confiando en el Señor. Porém, mañana nos vamos a hacerlo confiando en el Señor. Vamos a hacer una oración para agradecer al Señor. Vamos a hacer una oración para agradecer al Señor. Gracias. 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 Gracias.